Se pra você é muito bom, é que pra mim é muito mal De entender a gente não é igual Se pra você é um exagero, que pra mim é tão mal E se no mundo é tudo tão normal Eu já cansei, quero dormir Já não faço questão de nada E se tudo é nada, e pra mim é pouco Eu sinto, devo estar errada Nunca vi um louco Nunca vi um louco Nunca vi um louco Eu não vou mais vestir algemas Eu já cansei de me humilhar Meu suor e sua devoção Se quer saber, vou dar um fim Quero muito mais pra mim Falar de amor em um compasso louco Eu já cansei, quero dormir Já não faço questão de nada Se tudo é nada, e pra mim é pouco Eu sinto, devo estar errada Nunca vi um louco Nunca vi um louco Nunca vi um louco Nunca vi um louco Eu não vou mais vestir algemas Eu já cansei de me humilhar Meu suor e sua devoção Se quer saber, vou dar um fim Quero muito mais pra mim Falar de amor em um compasso louco Já não faço questão de nada Se tudo é nada, e pra mim é pouco Eu sinto, devo estar errada Nunca vi um louco Nada Se tudo é nada, e pra mim é um salvo Eu sinto, devo estar errada Nunca vi um louco 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 Tchau, tchau.